Versão Brasileira É incrível Há seis anos atrás eu me lembro meu nego as ideia era outro Poucas ideias Eu fazia umas barracas meta de tá no Poetas no topo Mas a cena mudou Que tem na água dos rappers de hoje Ele fala que é pá, mas só tá onde tá com as ideias dos outros Ele fala que é pá, mas roubou a estética De um underground Ele fala que é pá, mas roubou a estética De um underground De um underground Eu sou o mano underground Eu sou o mano de gueto E no gueto ela sabe Se te falta conduta vai te faltar desse Essa é a minha realidade Vejo os mano falando e falando na net Solta o beat que ele não dura um round Tô me sentindo na Premier League Entre em campo e esses braços me aplaude Meu mano te dá um chá de com a coquina E ainda por cima não borra o esmalte Você até venceria na vida se me autoestima Não te afetasse Você até venceria na vida mas entrou em campo sonhando em ser vice Ajo como um campeão e não faria sentido se eu não agisse É que eu nasci com a visão numa realidade onde a moda é ser miope É que eu nasci com a missão de trazer pro meu gueto essa perspectiva Por isso que eu não posso errar na letra Meu estúdio tem sido quase uma forma Nunca fui um cara de seguir tendência A ovelha negra eu sempre dou conta A senhora apontando o dedo pra mim Não consegue ver os nove que te apontam Muita fé no pai até no dia ruim Montanha nenhuma removida forte É fé que me move Se não fosse ela eu já tava na boca Se não fosse ela pra salvar minha vida eu já tinha tirado a de outra pessoa Tenho mãe, namorado e mãe e sobrinha Já não tenho mais tempo de ficar tão Já não tenho mais tempo de tá brincando Quero tudo que já investi nessa porra Seis anos atrás eu me lembro meu nego as ideia era outra Poucas ideias Eu fazia umas barracas metas de tá no Poetas no topo Você me entende no mim mas a cena mudou O que tem na água dos rappers de hoje Ele fala que é pá mas só tá onde tá com as ideias dos outros Ele fala que é pá mas roubou a estética Rima levado e o cabelo do nego que já tá de uns dias no cor Eu vim das batalha caralho Meu cotidiano é literalmente uma tomônia Nós faltam ligado que eu nasci pra fazer história E não pra fazer story Eu não sou blogueiro eu sou rapper mas fazer o que se a quebrada tá nos holofotes Eu sou melhor do Brasil e o pior do meu bairro Quando você entende essa linha eu já vou tá comprando o meu terceiro carro Eu nem comprei o primeiro ainda mas eu sei que você me entende lhe uniga Escutei chelo e compus essa fita É em magrão nós é a favelinha, a favelinha Há seis anos atrás eu me lembro meu nego as ideias era outro Poucas ideias Eu fazia umas barracas metas de tá no poetas no topo Mas a cena mudou o que tem na água dos rappers de hoje Ele fala que é pá mas só tá onde tá com as ideias dos outros Ele fala que é pá mas roubou a estética Two man underground Ele fala que é pá mas roubou a estética Two man underground Eu sou mano underground Eu sou mano de gay e no gueto ela sabe Se te falta conduta vai te faltar dedo Essa é minha realidade Eu sou mano de gay e no gueto ela sabe que você vai te faltar dedo